Uma das maiores barbares da história contemporânea foi a praticada pelo rei belga Leopoldo II, no território que hoje é a República Democrática do Congo. A estimativa é que entre 1885 e 1924, mais de 10 milhões de congoleses foram mortos, devido à exploração de recursos naturais, como o marfim e o látex, na região. Essa história começa mais especificamente no século XIX, na chamada Era dos Impérios. Na ocasião, o explorador estadunidense Henry Morton Stanley encontrou um mecenas para financiar seus projetos, o rei Leopoldo II da Bélgica. Ao entrar pelo território congolês, Stanley então declarou que todas as suas recentes descobertas eram agora de propriedade do rei da Bélgica. Leopoldo II, por sua vez, tentava se desvincular de uma imagem de colonizador, criando a Associação Internacional Africana. Ainda no final do século XIX, começou uma verdadeira corrida no território em busca de pedras preciosas. Porém, com o desenvolvimento da indústria automobilística, a demanda por borracha cresceu e este passou a ser o foco da coroa belga no Congo. Para ter resultados cada vez melhores, as tropas a mando do rei Leopoldo prendiam famílias inteiras e ameaçavam de mutilações e decapitações todos os que não trouxessem borracha suficiente para as empresas europeias. Só que não ficava apenas na ameaça. Em caso do não cumprimento da cota exigida pela coroa belga, o exército retirava uma mão ou um pé do escravizado. Isso ocorria até que esses homens e mulheres não fossem mais capazes de trabalhar. Eles então eram executados ou deixados para morrer. Além de muitos outros crimes que eram praticados contra homens e mulheres do Congo. A prática seguiu por décadas, até a morte de rei Leopoldo II em 1909. Já o país só conseguiria independência apenas após a Segunda Guerra Mundial, assim como ocorreu com a maioria dos países africanos. Um dos líderes deste movimento de independência foi Patricio Lumumba, porém isso não significou o fim das influências dos países ricos do norte no Congo. Isso porque Patricio Lumumba liderava um movimento socialista e anti-imperialista. Porém, 12 semanas depois, sofreu um golpe de Joseph Mobuto, sendo preso, torturado e morto em 1961. Instruído pela CIA, Mobuto liderou uma ditadura anticomunista no país que durou até 1997, gerando uma interminável guerra civil no Congo. Saber disso é importante para compreender como o passado impacta no presente. A exploração por parte dos europeus contribuiu para que a Bélgica hoje tenha o 22º maior índice de desenvolvimento econômico do planeta. Já a República Democrática do Congo, ou seja, os mais explorados, tem o 13º mais baixo. Nesta classificação, são considerados todos os índices que impactam na qualidade de vida da população. Chama a atenção também como milhões de mortos de genocídios praticados fora da Europa não recebem a mesma repercussão do que quando os crimes são cometidos dentro do velho continente. Obrigado. 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 Obrigado.